Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 30 em diante, nós encontramos Filipe correndo ao encontro de um homem que lia o livro do profeta Isaías, e Filipe pergunta para ele, entendes tu o que lês? E ele responde, como eu posso entender se não há quem me explique? Na verdade, esse texto nos traz a alusão de que muitas pessoas que leem a palavra de Deus não conseguem entender. E eu trago uma orientação bastante simples para aqueles que desejam entender melhor a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos auxilia como, para mim, o maior intérprete da palavra do Senhor. E entendemos que quando nós oramos e buscamos a presença dEle, Ele nos auxilia nesse entendimento. E uma das regras principais da hermenêutica é que a Bíblia interpreta. Ela explica a própria Bíblia. Mas, vale salientar, e eu tenho como uma grande importância, de que nós possamos fazer da palavra de Deus o nosso alimento diário. Eu conheço pessoas que só leem a Bíblia uma vez por semana, no momento oculto, quando o pastor faz a leitura devocional, ou inicial, ou oficial, como você desejar chamar. Leia aqueles versículos, pronto. Durante toda a semana, eu não digo às pessoas que não têm tempo, até porque quando nós queremos, nós arranjamos tempo. Temos tempo para tantas coisas, e às vezes não temos tempo para meditar nem em um versículo da palavra de Deus. Faça da Bíblia o seu alimento diário. Faça da palavra de Deus o sustento para a sua alma, aonde você vai saciar a sua sede e a sua fome de Deus. Deixe ela fazer parte da sua rotina. Isso vai te deixar espiritualmente mais forte. Entenda também como orientação de que tudo aquilo que era sombra no Antigo Testamento se realiza no Novo, se cumpre no Novo. Se você for observar, você vai ver que você vai encontrar tipos de Cristo ali, em José no Egito, Moisés, Davi e outros e outros que realizaram a obra de Deus na Antiga Aliança e que já era Deus mostrando Cristo para nós. Precisamos entender que os profetas foram usados por Deus, até nos salmos nós encontramos, falando do rolo do livro que fala de mim, e versos cantados, louvores a Deus, que já apontavam para a nova aliança. Então, é uma junção entre aquilo que estava oculto e aquilo que foi revelado no Novo. A sombra que recebeu a luz e se abriu e se apresentou para nós. Isso é muito importante. Você procurar pesquisar, você procurar meditar nisso, tenha sempre um dicionário bíblico ao seu lado. Procure também ter um dicionário até mesmo da língua portuguesa, vai te ajudar em enciclopédias bíblicas, vai ajudar a abrir o seu entendimento. Procure pesquisar, procure meditar, procure estudar, e Deus falará com você de maneira forte. Essas são as nossas dicas de hoje. E se achou o conteúdo relevante, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like. E que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira maravilhosa.